Atenção, daqui a pouco tem matéria, o que o povo pensa com relação a este projeto, a esta medalha concedida para Pablo Vittar Tainaro G e Preta Gil. Eu não tenho opinião, eu sou isento nesse assunto. Daqui a pouco você vai conferir essa reportagem. Mas deixa eu receber uma convidada incrível. Ó, a origem da palavra maranhão é controversa. Alguns dizem que tem a ver com maranha, que é uma mentira grande, enfim. Outros falam da hidrografia, fria, fria, hidrografia, é isso mesmo, é água. Enfim, certo é que o português tem a palavra emaranhado, que pode também significar algo muito bom. É o que veio aqui dizer, Débora Almeida, que tem um evento descolado aí que vai acontecer no final de semana. Obrigado, Débora, pela sua presença. Que elegante você, obrigado mesmo, de verdade. Mas conta aí, o evento nessa época é muito legal, né? Porque une todas as linguagens. Sim, essa época é a época mais festiva que a gente tem aqui no nosso estado. É o período junino, que une a questão do folclore. E a gente sabe que não tem idade, não tem raça, não tem nada que faça essa distinção. A gente tem, de fato, uma mistura de todo mundo que é apaixonado por esse período, o nosso estado. Mas é que o artesanato é associado sempre, isso e todo o Nordeste, e também Minas Gerais, aquela área do Tocantins, que é muito forte, a peças, acessórios de moda. Sim. Roupas e tal. O que tem de diferente, além disso, no artesanato que vai ser exposto por lá? Tá. O nosso evento, que é o E-Maranhas, ele está na sua quarta edição, que vai acontecer amanhã das 15h às 22h. E o objetivo principal é o foco na valorização maranhense, principalmente na economia criativa. Então, o nosso objetivo com o evento é focar esse pequeno empreendedor. E aí, o empreendedor, a gente fala que é o cara que faz ilustração, pode ser a pessoa da gastronomia, pode ser a pessoa da arte, da moda, a pessoa que faz um crochê, uma cerveja artesanal, então tudo isso a gente tem de... Ah, então são de várias, várias áreas da economia. Exato. Tudo isso a gente entende que faz parte da cultura maranhense. E a gente associa, obviamente, com as atrações culturais. A gente vai ter apresentação de Bumba Meu Boi, a gente vai ter o cantor Gerud, vai ter Cacuriá. O Gerud é muito louco. Ele é muito bom. Gerud, ele contou uma história aqui no programa, aí ele foi fazer um show de rock. E aí ele pegou o microfone, e o microfone deu um choque, né? Aí ele gritou, uau! Só que o pessoal pensou que era o grito mesmo da música. Quando viu que ele estava passando mal, é que deu problema. Mas com certeza ele vai fazer uma grande apresentação. Vai, um super show. E aí a nossa edição acontecerá amanhã, né? É a quarta edição, na Avenida dos Holandeses, na Galeria, onde fica o Zuc Sushi, ao lado da São Patrício. E a gente está em parceria com a Loja Santé, inclusive essa camiseta é de lá, da Loja Santé. Linda, muito legal. Que é uma loja que ela tem um foco muito voltado também para o Maranhão, para a cidade de São Luís. Então a gente fez essa edição, que hoje na organização sou eu e mais três amigos. A Kayane, o Carlos e o Elber. E aí junto com a Loja Santé a gente está fazendo essa edição, que todas as outras a gente fez no Centro Histórico. E dessa vez a gente decidiu mudar um pouquinho de lugar e vai ser na Avenida dos Holandeses. Que maravilha! Então tem tudo lá, vai ser um centro para diversão e também absolutamente para se conhecer, para se trocar experiências e tal. Então acredito que vai ser muito legal. Então reforça o convite e como é que faz para chegar lá? É muito fácil. Na Avenida dos Holandeses você vai olhar do lado de quem vai no sentido para o Hotel Pestana, né? De quem está vindo. Você vai olhar a São Patrício e do lado da São Patrício tem uma galeria que tem o Zuc Sushi. E nessa galeria vai ser o local do evento. Tem ingresso? É aberto? É aberto, é gratuito, não paga entrada. A gente está brincando dizendo que não paga para entrar, só paga para sair. E a partir das 15 horas até as 22 com uma série de programações, quem quiser saber quem vai estar expondo ou quem vai estar tocando no evento, basta entrar lá no Instagram, arroba é Maranharts, que você vai pegar todas as informações. E é bacana que deve ter umas amostras grátis assim para beliscar, né? Tem várias coisas ótimas. Ótimo, ótimo. Obrigada Débora pela sua presença de verdade, pela sua gentileza. E olha, daqui a pouco o VDR volta com a matéria que eu falei lá. Tchau, tchau.